Vamos jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão. Vamos jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão. É o time do povo, é o Coringão, vamos jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão. Vamos jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão.